Olha a vice-prefeita de Aracaju, Eliane Aquino. Ela falou sobre uma proposta ou uma informação que foi publicada pela imprensa na manhã de ontem de que ela poderia ser pré-candidata à vice-governadora na chapa do atual governador Belivaldo Schatz. Veja o que disse sobre este assunto a vice-prefeita de Aracaju. Não sei ainda, ainda não conversei com o Belivaldo. Essa história ainda está rodando muito, mas ainda não houve uma conversa. Em breve eu encontrarei com o Belivaldo e a gente vai tomar a melhor decisão que for para o Estado e para a vida. Mas ainda não tem nada certo. Mas você está disposta a concorrer, a sujutar junto com ele para concorrer à vaga? Eu vou estar ajudando o Belivaldo em qualquer circunstância. Independente de estar ao lado como vice, estar em outro cargo ou não estar em cargo nenhum. Eu vou cuidar e vou fazer com que os nomes que eu acredito que entrem. Porque a gente precisa na política cada vez mais de homens e mulheres principalmente. Eu tenho falado muito que as mulheres precisam realmente serem escutadas, não de homens definindo a vida das mulheres. Mas a gente tem voz e a gente vai decidir, precisa decidir e isso é dentro da política. Então o que tiver que ser vai acontecer e logo, logo nós saberemos. Seis e quarenta e sete agora. A pergunta feita no WhatsApp. Se a Liane Aquino for candidata, no momento a gente só pode falar em pré-candidatura, mas se for registrada como candidata, a vice-governadora, ela tem que renunciar ao cargo de vice-prefeita? A resposta é não. Ela pode continuar como vice-prefeita. O que ela não pode, que aí se tornará inelegível, é assumir a prefeitura de Aracaju nos seis meses que antecede a eleição. Antecebe. Portanto, se o prefeito Edivaldo Nogueira resolver viajar amanhã, a Liane não pode assumir a prefeitura, senão ficará inelegível.